Você não apertou? Gravou sim. Está acabando o tempo. Não, não. Vamos, Yeku. E sai. E sai. E sai eu. Calma aí um pouquinho. Aí você vem no chão, certo? Vai agora, tá bom? A gente pode pegar tudo, obrigado. Não pode pegar tudo. Vai louco! Vai louco! Vai logo, Gansari. Vai lá, obrigado. E não sai do lugar. Criaturas, tá bom? Ó, aí estou aqui, certo Miguel, né? Aí o Miguel vai fazer isso aqui, ó. Vai parar aqui. Vou pegar tudo aqui. E aí E... E aí E aí E aí E aí